Acaba com colesterol, anemia e tira toda a sua dor. E para começar, vamos precisar de uma maçã. Vamos começar higienizando ela muito bem e logo em seguida vamos cortar ela em pedaços pequenos. Um benefício que pouco sabe é que a maçã pode tratar as cáries no dente, por agir diretamente na morte das bactérias e proteger dentes e gengibras. A maçã é um ótimo antioxidante e um anti-inflamatório. A fruta em si ajuda na prevenção do envelhecimento precoce e de várias doenças, como o câncer. A maçã também ajuda a evitar doenças como Alzheimer e Parkinson, sendo altamente recomendadas para idosos. Com a maçã já toda cortada, nós vamos precisar de um gengibre. Vamos tirar toda a casca desse gengibre. O gengibre é uma raiz muito famosa por tratar problemas digestivos e por sua ação antibacteriana. E logo em seguida vamos cortar ele em pedaços pequenos também. Agora nós vamos adicionar o nosso gengibre dentro de uma panela. Logo em seguida vamos colocar toda a nossa maçã. E por fim vamos colocar 1 litro de água em temperatura ambiente. Agora vamos levar ao fogão por aproximadamente 5 minutos. É importante que desligue o fogão antes de subir fervura. Com tudo já quente vamos adicionar dentro de um liquidificador. E vamos bater tudo isso muito bem. E depois de batido é só colocar em um recipiente da sua preferência e tomar. Eu não acho necessário coar, mas se você preferir pode passar pela peneira. E você pode tomar ele tanto quente quanto gelado. Pode armazenar dentro da geladeira por aproximadamente 6 dias. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau Obrigado.